Fala galera do canal Brincando Fazendinha, de volta com vocês aqui, moçada, mais um vídeo galera Moçada hoje o vídeo tá top, né, vai tá deixando o resto do nosso ladar na fazenda Já foi um caminhão, né, daqui pra lá, tá quase chegando já o nosso outro caminhão Que foi da Volvo Restostor, a gente já tá levando a nossa escane aqui, ó E o nosso outro motorista tá aqui, e aí a gente vai pra lá, né A gente já foi também um caminhão de porto, galera, já foi deixando pra lá, ó E aí, porém, o Rafael tá lá, vocês tá vendo aí que nem pouco, pouco aí E pouco leva essas lápis aqui E é isso aí, galera, sem muita embolação, embora pegue a moçada Porque hoje o vídeo vai ficar top Espero vocês que assistem isso ao final E que o link do nosso Instagram vai ficar aqui na descrição do nosso vídeo, beleza? E a minha lote tá cá, beleza, galera? A gente tinha levado lá pra outra fazenda Não pra essa daqui, mas pra outra aqui, se deixar distante O outro cercado, a gente vai buscar ele de lá também Não hoje também, em outro vídeo, beleza? E é isso aí, galera, vambora pro tema Mas para lembrar vocês aí que passa lá no canal Fazenda e Brinquedo, nosso amigo Alex E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.